Música Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Já é BTC Um breco na pro do céu Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Foi duvidar do novo e Mas olha no que deu Ele me arrastou pra dizer E aí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 A parasita de olho em nós A parasita de olho em nós Foi duvidar do novo e de novo passou batido Ah, os moleque eles vão A parasita de olho em nós Foi duvidar do novo e de novo passou batido Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beca e taca rola Muito bom!